Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ataque 247. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha vida, moleque. Tchau, tchau, tchau. Sua alma e sua memória. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 O que é isso? É procedural essa porra, né, mano? Olha que da hora, dá pra ver o boss daqui, mano. Porra, que louco, mano. Bora. Porra, que louco, mano. Oh, esse que vem, porra. Oh, que mentira, mano. Ela não foi 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 Ela foi Ela foi Ela foi Ela foi Ela não foi Ela 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 foi